No princípio era o ermo, era uma antiga solidão sem mágoa, o altiplano, o infinito descampado. No princípio era o agreste. O céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. O céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. Do mundo tarde acordo cedo e ainda escuro eu vou trabalhar. Pelo ônibus voltado nem sempre consigo lugar pra sentar. Duas horas depois eu chego quase atrasado. Levo, troca, saio tarde e ainda trabalho dobrado. Mas como que era o meu pai? Fui construir a nova capital. Depois, chamado de invasor, quem construiu essa cidade? capital da esperança, eu gritava na colônia de féria. E por dia que arranquinha na primeira do carrozéu. O céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. O céu azul, o céu azul, o céu azul, o céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. O céu azul, o céu azul, o céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. O céu azul, 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 a terra vermelho pungente e comoitzu. Eu sou o Vingança Belmora do Estreilândia Eu sou o Vingança Belmora do Estreilândia Vingança Belmora do Estreilândia